Fala galera! Fala mundo de novo com vocês e vamos voltar com Titan Quest Ragnarok. Bom, vamos mostrar mais algumas missões que tinham faltado. São duas missões especificamente. Uma que é essa da Primrose e a outra que é de destransformar o pai da Iuva em pedra. Então eu vou começar com a do pai da Iuva. Eu estou em Land's End, Ground Floor, a terra dos gigantes de fogo, logo na entrada do palácio dos gigantes, bem aqui no início, onde a gente vai enfrentar o Loki. Então, para começar, a gente vai matar o Loki. Simples, prático e direto. O primeiro passo é derrotar o Loki para pegar um item. Vem para cá, Loki. Vem para cá, seu c... Destruí o meu estandarte. Odeio quem corre. Odeio quem corre. Deveria ser proibido correr em uma batalha. Olha isso. Coisa irritante. Tá, deixa eu só. Esqueci que ele estuna. Vamos matar logo ele. Pronto. Isso daqui é o que a gente precisar. Lokzwent. Isso aqui é uma porcaria. Mas vamos pegar. Lokzwent. Isso daqui. Aí, pegou isso daqui. Vamos abrir um... Deixa eu... Só pegar uns itemzinhos extras se tiver. Tá bom, vai. Daqui, para a Scandia. Temos que falar com a Yuva. De fato, não a Yuva Loki. Assim que a gente chegar... Scandia longe, gente. A gente tava no mundo dos deuses. Demora a viagem. Tem que esperar. Chegamos a Scandia. Chegamos a Scandia. King, sei lá o quê. Dufai Settlement. Vamos até a Yuva, que é filha do rei. Vai estar no palácio do rei. Licença, pessoas. Yuva. Só de chegar aqui perto, o rei já se transformou. Aí, o que que essa missão dá? De nada, beleza. Você conversa com a Yuva depois de libertar o pai dela. Ela te agradece. Você conversa com a Yuva de novo. Ela vira um pet. Ela vai te seguir. Para todo lado. É um combatente extra para você. Pets. Eu posso controlar ela? Não, ela só me segue. Eu não posso mudar os equipamentos dela, nem nada. Ah, eu posso selecionar ela segurando o control e mandar ela andar. Enfim. Só mostrar o combate dela. Ganhamos uma amiguinha. Basicamente é isso. Casta isso aqui na Yuva para ela andar depressa. Vai. Deixa ela matar os lobinhos para mim. Ah, ela vai combater comigo agora o tempo todo. Ela vai me seguir por eu ter salvado o pai dela. É isso que a gente ganha depois de matar o Loki. Um seguidor. Aí, já vamos mostrar um dos problemas que eu notei com o seguidor. Só para já mostrar esse ponto e a gente já volta para outra missão. Pulei Titan Quest. Eu liberei tudo na normal. Quando eu vou para a dificuldade épica, que é a que eu estou jogando agora. Ainda estou no inicinho, né? Só entrei para testar o épico. Podem ver que não temos mais a Yuva. Então, tipo, vai ter que liberar ela fazendo a missão todas as vezes. Ela te segue apenas naquele mundo que você liberou. Ou seja, é um personagem, tipo, talvez para ajudar no late game ali naquela última missão do Gigante de Fogo. Ou para te ajudar a grindar mesmo. Assim, não tem grande utilidade se for ver, mas whatever. Até porque todo mundo já está bem forte naquela hora, mas ainda assim, tem como você ter uma seguidora. A Yuva. E isso é a missão do Lox Van. Você pega derrotando o Loki a segunda vez. Tem que derrotar ele duas vezes. O outro é no... Um, dois, três, quatro, cinco... Corinto, talvez. Glauberg. Honeburg. Será que eu não lembro qual das duas cidades é mais próxima? Acho que é Glauberg que é mais próxima. Que é usar a Primrose. A Primrose, lembrando que é o item que a gente pegou com a missão do Scroll of Pieces. E esse item, a gente usou isso aqui na passagem do Overlord, a Primrose. A gente pegou isso aqui com a missão do Scroll of Pieces. Beleza. Eu tenho que chegar na Deep Forest. Eu acho que é para cá. Deixa eu só conferir aqui. É longinho. Ou será que é antes de Glauberg? Tá. É aqui. É nesse lugar aqui que eu tenho que chegar. Então, é antes de Glauberg. Vamos até lá. Opa. Primeiro eu tenho que sair de Glauberg. Tá. Eu vou correndo até lá rapidinho. E a gente já continua. Ah, esses porcos, eles me seguem o tempo todo. Tipo, esses porcos me seguem por muito tempo. Ah. E aí? Ah. Ai ai, é um caminhozinho longo gente, a partir de Glauberg para chegar lá, mas é um lugar interessante Eu poderia ter ido, acho que ela fica mais perto de Haneburg do que de Glauberg, porque essa praia aqui é longuinha, eu ainda tenho que atravessar a cavernita, vai, 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 dá um tempinho, dá uns 10 minutinhos de caminhada, dá 5 minutinhos de caminhada, mas é só chegar lá e entrar, porque já temos a chave que eu mostrei na missão anterior, eu só não mostrei a localização de todos os pergaminhos, que dá pra encontrar nos outros vídeos, mas ainda assim, fazer o Scroll of Pieces é a parte mais fácil, se você estiver explorando tudo enquanto você joga, provavelmente você vai ter todos os pedaços do pergaminho, Oh, é boss, não resisto Vai linha, ai, sei lá, pronto, vambora, já tô chegando, de fato agora, tá no menor zoom possível, tá? Tá, eu ainda estou em Rhine Valley Bom, eu vou ignorar os bichinhos, só matei aquele lá pra ele ser herói, e aí, né, não dá pra resistir Ainda mais uma pessoa que gosta de grindar, tipo eu Tá, tamo chegando na floresta, que é onde tem essas maldições desses espíritos pra todo lado Tô começando a achar gota que mata esses lobos, não para de me seguir esse demônio Tá, tá terminando a praia, terminando a praia eu já entro na floresta Ah, é verdade, aqui é onde tem os trolls, eu ia falar Neandertais, não, Neandertais estão lá perto da China Aqui é a entrada da floresta Que eu poderia ter vindo pelo outro lado, vamos tentar passar o mais rápido possível Porque essa floresta era já meio labiríntica Se eu não me engano, é aquela passagem ali mesmo que eu quero Tipo aqui, uma passagemzinha estreita Isso, é aqui mesmo Que eu sequer tinha explorado da outra vez, apesar dela já estar liberada Passou aqui, Deep Forest, bem no cantinho aqui Ato 5, perto de... eu acho que é mais perto de Honeyburg do que... é, bem mais perto de... Entre Honeyburg e Glauberg, vai Aqui, inclusive, aqui é o druida que tava com a foice dourada Entrou aqui Você... se você tiver o item Já salva Você vai clicar na cabeça do sapo E a porta da Primrose abre pra você O templo do sol oculto E você vai ter insetos e monstros e coisas fortes aqui dentro Pô, não é um lugar muito fácil Vamos explorar a passagem pra mostrar o que ela terá a nos oferecer É meio que no estilo daquela Overlord Vai ter uns monstros acumulados aqui Só que ela é bem maior do que o Overlord Ela tem... submissões, por assim dizer Porque tá até marcado já no minimapa Já já eu chego nelas Eu vou explorar tudo aqui Tem esses raptores que... Tospem laser, gente Então... Você já tá entendendo o nível do lugar, né? A gente tá... Basicamente lutando com dinossauros que cospem lasers Eu devia ter jogado um bando de itens fora Tô com um inventário meio cheio Tá, uns construtos Que já não é tão legal pra mim Porque de construto eu não pego vida Eles têm uma cabeça de bode, é uma impressão minha? Ah não, é só um capacete Vambora Explora a direita Explora a esquerda E depois a gente avança Explora esses raptores que cospem laser, né? É bom libertar esses negócios logo Raptor que cospe laser, mano É, a pessoa tava empolgada Quando fez essa passagem aqui, viu? Explorar um pouquinho Bata uns bichinhos Mais construtos Vocês são construtos Vocês não podem se curar Peraí que eles tão me dando vida Não, não Eu só tô com a regeneração boa mesmo Não tô ganhando vida batendo neles, não Vamos só tentar explorar o máximo possível Vai ter bastante bicho Tão nível 44 Então É assim É um bagulho pra vir mais pro final do... Eu devia ter trazido a Ylva pra cá Eu esqueci de chamar ela Só tenho que passar Pra chamar ela de novo Eu só tenho que ir lá em... Na Scandia E falar com ela Eu realmente Eu não tenho ideia De que tipo de dano É o dano do laser Se é um dano físico Se é um dano mágico Em vitalidade Eu não sei o que que é É um dano de laser Ahn... Olá Tchau Eu não ia te atacar Mas se era inimiga Ah, um anelzinho vai Só por... E aí Andres Esse é novamente aquele ponto Que eu começo a achar Que o... Isso não pode ser aberto Ah, tô travado Eu fiquei preso no orbe Filho da mãe Eu não tenho nenhuma habilidade Alguma coisa me dá uma habilidade De pular Eu tenho muito item Vai que algum me dá uma habilidade Ahn... Soul Crush Não Static Snare Não Esse aqui eu não sei o que que é O Wither Não Tantos itens Tantos itens Tanta habilidade Nenhuma delas serve pra pular Tá, já volto Deu probleminha Vou ter que fazer a passagem de novo Tudo bem Então tomem cuidado Na hora de matar o bicho Que grita e conversa o tempo todo Porque você pode ficar preso No orbe que ele dropa Eu tô quase matando ele a distância Vamos lá de novo Deixa eu equipar um... Eu realmente tô pensando em matar ele a distância Isso aqui é de troll Isso aqui é de troll Beleza Vamos matar os... Os Raptors de laser De novo Ah, já peguei esses itens de troll mesmo Vamos Pelo menos aí é que eles construtam no Forge de mim Armadilhazinha ali Epa Eu vou lá que a hora que ela empolga As habilidades passivas de duas mãos Funcionam Com... Com as armas... As armas de arremesso Então ela empolga e joga muito Eu vou usar ela Só pra não ficar preso de novo, gente Eu acho que a chance daquilo acontecer É baixa Deixa eu ir pro outro lado primeiro Na real Vai Inclusive, agora que eu pensei uma coisa Deus te vera que eu já mostro Tá, eu não tinha... Eu tinha que ter explorado aqui primeiro Na outra vez também Porque não tem nada pra cá Ah, whatever Isso daqui Agora que eu vi A cor desse item Tem uma habilidade que chama Estetic Snare agora Enfim A cor do item Tipo, é uma cor dos itens de missão Eu nem sabia Tipo, se isso é uma nova raridade Eu não sei Realmente Eu não tinha pegado itens dessa cor ainda Agora que eu percebi Mas deu pra notar também Que o item é estupidamente forte Eu nem sabia que eu tinha um item tão forte Pra cá Ah, eu tinha que ter ido por baixo mesmo Fuck Tô viajando Tô me perdendo aqui dentro já Ah, eu não me bufei com isso daqui Talvez eu possa trocar mais algum item É que na real eu ia equipar isso aqui Deixa eu ver como é que eu lido com o arco Só pra testar Eu não tenho a maestria de arco Mas ainda assim É uma bosta Mas continuo podendo usar minhas habilidades Não as de duas mãos passivas Porque, né São pra duas armas E não pra armas de duas mãos Então equipa isso E organiza isso Pronto Pronto Já me diverti Já deu bom Que isso, véio Se eu tava aqui da outra vez Enfim Tá morto Aí agora aquela parte Que eu acho que esses boss aqui Que vão aparecer Tem o nome dos desenvolvedores Tipo na passagem do Overlord Lasers Pronto Agora vai aparecer os boss Que eu realmente acho Que tem o nome dos desenvolvedores do jogo Andréias, Clay Sabe Eu acho que é o nome dos desenvolvedores Mano Olha esse bicho chato Robin Aparentemente as pessoas Não gostavam muito do Robin Pra fazer essa ser a versão dele Tá, ainda tá guarda Tá, ainda tenho que voltar aqui Porque tem um guardião Selando aquilo ali Eu gostei dessas duas arminhas De arremessar Tudo bem que eu não devia ter Toda a árvore de duas mãos Quando eu tenho essa daqui Mas, whatever Tá, então a gente ganha aquele Golden Orb Que vai ter que ser trocado Vai ter que ser liberado Não trocado Vamos avançar Tem mais Ah, Christopher Christopher E aí, Christopher Então, tipo Novamente Eu acho Isso aqui deve ter sido o guardião Então Pelo som que fez Que são os nomes dos desenvolvedores É, aquele era o guardião Christopher era o guardião do Robin E não me deu nada Mas, whatever Já tá liberado Continuamos no templo do sol oculto Avançando aqui Matando os monstros Que tem o nome dos desenvolvedores Tem alguém aqui É a ovelha É o Jimmy Não sou uma pessoa O Jimmy era rico Rapaz, o Jimmy era o dono do money O Tom é um barril Me questione Me questiono se isso é uma referência As habilidades dele em trabalho Mas ele com certeza é um barril resistente Não mais Ele é um barril quebrado Ele é um barril morto Aqueles dois mil vão ficar lá Mata-se Monstruto Já brinquei o suficiente Já brinquei o suficiente com as armas de tiro Só tava com medo de ficar preso no orb de novo Tem mais um aqui É o Hank Erreira Opa O Hank Morfa Acabou o Hank Acabou Todos eles dropam um ourinho O Richard Ah É uma forma de fazer as pessoas verem os créditos do jogo Tipo Você tem que derrotar os desenvolvedores Eita A lenda parece que é brava Ela tem música, velho E ela luta no estilo ragdoll de ser Morreu Ela se contorce Opa Tem alguma coisa aqui Tá De nada Ela agradeceu Continuar Terminar logo essa exploração aqui Vai Tem uma catapulta Eu mato ela Não Eu mato você Riba E vamos lá O crédito aos desenvolvedores Como a missão final do jogo No meu caso deu certo Porque realmente é a missão final É a última missão que eu tô fazendo Quem é a cobra? É o Robert É a cobra da equipe Bom Tem só um símbolo pra cá E vários pra lá Eu só tenho o Eric pra cá Vamos matar o Eric Que é um rato E agora é uma cobra Uma salamandra Um dragão Uma hidra Ah Tá Um bicho feio que dá dano em excesso É isso que ele é Esse aqui Provavelmente Deveria ser um dos líderes da equipe Pra ter se feito Pra fazer que ele dá tanto dano assim Outro orb Nada Deve ter uns itens especiais Assim né Pá Quem sabe Gostaria Enfim Tamo Tem mais três Agora é o Johan Que é um fungo Que vira outro fungo E outro fungo Quem é esse aqui? É o Vince Junto com a gosma gigante Que é o Richard Crash Svanson Que não para de se dividir Demônio Richard Deu muito ouro Bom Matamos a equipe E agora chegamos A Caixa Negra das Maravilhas Wizard Hat Wizard Hat Lightning Level 100 Um ataque devastador Efectivo contra druidas De nível baixo Ah Interessante Nada Nada especial E é umas botas Que tem Inclusive Combo Ou seja Deve valer a pena Fazer essa dungeon Mais vezes Dá muita armadura Tipo Muita armadura Move speed Equivalente Da minha bota É feia Pra cacete Mas Tem gente Que acha Que esse estilo De cowboy É bonito Mas né Já que dá armadura Vamos ficar com ela E Bom gente Essa é a caverna Da primrose Não tem mais nada Que a ser feito Você usa a primrose Como chave Você pode reiniciar o jogo E refazê-la Pra chegar nessa caixa negra Todas as vezes Dá pra ganhar Uma boa grana Aqui Enquanto você vai aprendendo O nome dos desenvolvedores Do jogo Assim como na caverna Do overlord Na passagem do overlord Que também vai te dizendo O nome dos desenvolvedores Do jogo De toda Isso aqui é passagem? Pera aí Deixa eu ver se eu soube aqui Ah Não Não é passagem Beleza Bom É isso gente De toda forma Então Eu já vou ficar por aqui Eu só tava aí Pra mostrar Essas passagens Pra vocês Então galera Se você tá gostando Se inscreve no canal Aqui do ladinho Deixa o seu joinha aí Deixa o seu comentário Aí embaixo Que eu tô sempre de olho nisso Isso é muito bom Muito obrigado galera E até a próxima